Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! No giro desse domingão pós-brasileirão aqui no Nação Alfverde é preciso dizer que a vitória foi bastante importante ainda mais por conta dos nossos jogadores reservas que conseguiram render muito bem em campo apesar de terem perdido muitas oportunidades de gols que quase nos levou ao empate. Mas ainda bem que deu tudo certo, o árbitro Gagliotti interpretou a regra e não deu o pênalti mesmo Rony tendo afirmado que bateu em seu braço, mas foi o zagueiro que ao tirar a bola da área chuta e a bola resvala no fio que estava solto no sovaco da camisa do Rony Sincero e não foi pênalti mesmo e ponto final. O bom é que todos mostraram pra nossa torcida que estão à disposição pra entrarem no time titular quando for preciso. É necessário parabenizar ao William do Bigode que depois de algumas partidas conseguiu marcar novamente o seu gol e isso garantiu mais três pontos pra essa nossa vitória importante. Eu também elogio ao Breno Lopes que aos poucos vem demonstrando suas qualidades e em minha visão se continuar assim vai ser muito bem utilizada em nosso ataque. Com suas jogadas pelos lados de campo e eu vinha pedindo uma chance pro Kucevic que acabou sendo um dos grandes destaques da partida. Com sua segurança demonstrada nas jogadas de defesa tendo ao seu lado o Luan que também se destacou com aquele belo passe na jogada do gol. Eu não sei vocês mas as surpresas que o Ferreirão vem fazendo como colocar quatro zagueiros em campo ontem vem dando muito certo e torço pra que continue assim pois isso deixa a gente mais confiante com seu estilo tático de jogo. Eu quero parabenizar aos três primeiros inscritos e também aos demais que acertaram o placar magérrimo mas está bom demais. Eu agora quero saber os pontos positivos e os negativos que vocês enxergaram nessa vitória. Digam aí porque estamos de olho. Eu vi que muitos não entenderam o porquê de alguns titulares terem entrado em campo já que foram poupados mas digo a vocês que o Ferreirão tomou a decisão certa em colocar os principais jogadores pra esses continuarem com o ritmo de jogo e ainda mais preparados pra liberta e eu espero que não tenha acontecido alguma lesão séria com o Veiga e o Veron pois mesmo que eles não venham sendo muito destaque nessas últimas partidas eles são muito importantes pra criação do nosso time e pra comissão técnica que já conhece muito bem o jeito deles dentro de campo. Eu acredito que daqui pra frente nesse Brasileirão o Ferreirão vai começar a utilizar mais os jovens da base que foram chamados pra ganhar experiência ao lado do elenco profissional e pra mim isso será fundamental ainda mais pra agilizar o processo de adaptação deles pra próxima temporada. Então quem vocês acham que já deveriam ter sido promovidos e principalmente jogado no time principal mas ainda isso não aconteceu? Digam aí. Agora eu já estou pensando nessa partida decisiva contra o River Plate na próxima terça-feira que ainda não está decidida e por isso é que o nosso time está focado em garantir mais uma bela vitória. Eu torço pra que isso aconteça mesmo pois vamos mostrar mais uma vez que aquela goleada não foi por acaso e que possamos conseguir chegar até a final por total mérito do nosso elenco que sabemos que tem qualidade e está bem treinado. Eu acredito que o Ferreirão não fará mudanças no time titular já que poupou quase todos os principais jogadores ontem deixando apenas o Everton visando o ritmo de jogo e digo pra vocês que imagino que pro lugar do Patrick de Paula quem deverá assumir a função muito provavelmente será o Zé Rafael que faz a mesma função dele já que vinha atuando nesses últimos meses como titular mas é preciso deixar de ser fominha pois ontem ele exagerou na dose tendo dois companheiros um de cada lado e livres pra fazer o gol. Eu quero parabenizar aqui ao nosso sub 17 que ontem deu muitas alegrias a nossa torcida que ultimamente vem dando mais atenção para os garotos da base nos campeonatos e digo pra vocês que conseguimos nos pênaltis a nossa classificação para as semifinais da Copa do Brasil e se tudo der certo vamos à busca de mais um título para as nossas categorias de base. Pelo que venho vendo aqui muitos de vocês inscritos estão bastante impressionados com a qualidade do menino Giovanni Henrique que está se destacando muito nessa categoria e tenho que parabenizar aos demais jogadores por esse belo desempenho que aliás vem chamando a atenção da nossa comissão técnica e pra quem não se lembra o Giovanni está inscrito nessa Libertadores apesar de ter apenas 17 anos. Eu já prevejo aqui que os próximos a ganhar a atenção da nossa torcida é o Henrique e o Luig Anh que tem enorme futuro pra brilharem com a nossa linda camisa ao viver de espero que eles assinem um contrato com o nosso profissional quando tiverem a idade mínima pra isso não é mesmo? E já que estou falando da base eu vejo alguns torcedores querendo saber onde que está o Ian que era destaque do nosso sub-20 e digo pra vocês que o jovem atacante que é do nosso verdão está atuando em Portugal por empréstimo e vem buscando ganhar experiência internacional pelo profissional pra depois retornar totalmente pronto pra vestir essa nossa camisa valiosa. E pra quem não se lembra ele fazia parte do time junto com o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e companhia limitada. Eu acredito que se ele estivesse aqui ainda junto com os demais na certa conseguiria muito bem ser um dos destaques junto com esse time já que no sub-20 ele era um dos protagonistas sendo bastante decisivo até mais que o Wesley que atuava junto com ele também. Por isso é que eu digo que temos que liberar os jovens mais talentosos depois que passarem por um período em nosso profissional porque uma negociação de saída pode atrapalhar o início deles com a adaptação em um novo clube logo de cara. Então eu quero saber se vocês conhecem o Ian. Então digam aí amigos. E eu admito agora que estou de olho nos clubes que vem desejando a contratação do Patrick de Paula que pra mim é uma das grandes revelações do futebol brasileiro e que ainda dará muito mais alegrias para os torcedores e pelo que venho acompanhando um dos principais clubes que o querem é o Borussia Dortmund que acredito que deverá fazer pra gente uma proposta nessa janela de transferência ainda mais com uma possível conquista de título. Os outros clubes são do futebol italiano assim como vem sendo da mesma forma com o Gabriel Menino que é outro que já falei aqui que vem sendo muito cobiçado. Outro destaque que não cheguei a falar e até o momento não vejo sondagens é o Danilo que em poucos meses pegou confiança de nossa torcida nesse meio de campo e está impressionando a muitos pelo desempenho que ele consegue ter na criação de jogadas e na defesa do nosso time. Eu venho falando direto isso aqui que se venderem esses jovens talentos por menos de 200 milhões eu não aceitaria nem abrir negociações e dava tchauzinho pros caras folgados em suas pretensões pretensões idiotas. Se vocês concordam comigo então deixem o like. Por hoje é só e até mais. Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão. Itália e verdão quem tem dez tem mais quem não tem corre atrás. e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho